PIZZAIU VÉIO Esse dia maravilhoso, especial, tô com o Guiba aqui com a sua namorada, da Crazy Hit, que foi a banda de abertura. Como é que foi o show, Guiba? Cara, foi sensacional. Tava muito show. A gente pegou bem aquele momento que todo mundo gosta, que é finalzinho de tarde, comecinho da noite. De novo, demos sorte. Mas tava muito show. O público tava chegando, todo mundo tava curtindo. Recebi muito aplauso. O pessoal ficou embasbacado com o show. Tinha gente vidrada. Pô, adorei. O público tava muito bom hoje. A estrutura tava incrível. Tava tudo muito perfeito ali. O pessoal do som, cara, super atencioso. Todo mundo em cima. A prefeitura disponibilizou realmente tudo que a gente precisava. E, cara, a gente só chegou, tocou e fez a nossa festa. E é o que a gente faz de melhor. E é isso. Legal. E tu, que tá sempre acompanhando, como é que foi hoje? Curtiu o show do namorado? Sim, ele tava muito bonitinho tocando. E bem animado. E tá gostando do evento? Tô. Eu tô ansiosa pela Inviolence. Ah, legal. Então, hoje tem várias bandas, né? Então tá sendo bem legal. E sigam acompanhando o Treta, que vão aparecer todas as bandas aí. E sigam acompanhando a Crazy Hit também. E sigam acompanhando o Treta, que vai aparecer todas as bandas. Agora eu tô aqui com o Top, que foi o idealizador, né? Do evento. É um evento que ele sempre sonhou. E ele me falava muito sobre isso. E eu tô muito feliz por ele ter conseguido realizar esse sonho dele. Tô muito feliz mesmo. Às vezes eu sento aqui no camarim e penso que não tá acontecendo. Tão bonito e tão lindo que está sendo. Era um sonho de moleque. E hoje, finalmente, conseguir realizar. Tô muito emocionado, né? Eu acho muito legal uma coisa que tu sempre faz, que tu sempre gosta de colocar muitas bandas, né? No evento, assim. Tipo, pra ti, acho que quanto mais bandas melhor, pra mais pessoas terem oportunidade, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que tu sempre pensa em trazer também diferentes estilos, que várias bandas tenham oportunidade, independente do estilo que elas tocam. Agora tá tocando a Eviolence, que toca metal. Antes tocou a Toma, que toca mais emo. Então, tem espaço pra todo mundo. Isso eu acho muito bacana. Tu vai pensando mais ou menos nesse estilo, né? Sim. Antes de tocar com banda, antes de ser um integrante de banda, eu sou um fã de banda. Pra mostrar que Santa Cruz tem público pra isso, que a Gurizada abraça. É só não ter preconceito. E a galera tá vibrando muito com o show deles. Cara, tá ao nível gringo o negócio, assim. Eu acho que eu posso dizer. E pra quem acha que não tem uma cena na cidade, bom, a gente pegou bandas distintas. Bandas de hard rock, rock and roll, heavy metal, emo, thrash metal. E a galera veio e todas foram bem recepcionadas pelo público. Então, só queria te parabenizar, deixar um beijo, um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo o Treta, né? E muito feliz aqui pelo esse dia do rock e que venham muitos, muitos e muitos mais. É isso aí! A gente segue em frente. Muito obrigado a todos, Secretaria de Cultura. Valeu! E galera, vocês são demais! Tchau! Tchau, tchau! Continuando então as entrevistas aqui do Treta Hoje especial dia do rock Agora eu tô com a banda Zelling Que tocou agora há pouco Como é que foi o show? Foi bem legal, gostei E a energia do pessoal ali A gente tava falando antes sobre aquela pressão ali do palco Tava muito massa A receptividade foi excelente O grupo interage direto As pessoas realmente participam do show Nós achamos maravilhoso Foi muito legal Foi o nosso maior público até agora Nossa primeira vez um público maior E o sentimento foi qual? Tá nervoso? Não, eu não fico mais nervoso no palco Não tenho essa E tu, Cistero? O que tu achou? Se divertiu também? Eu acho que todo show é uma oportunidade de se divertir Todo show a gente acaba se divertindo Bate aquele nervosinho Mas a gente toca A gente viu que a galera tava empolgada Que o pessoal tava participando bastante Então é só satisfação, é só alegria É só alegria Seguindo então as entrevistas aqui no Dia do Rock Esse dia é muito especial E agora eu tô com o Dinho, nosso secretário de cultura Que foi um dos organizadores do evento Que conseguiu realizar esse evento muito legal E como é que foi, Dinho? Como é que tá sendo aí pra ti? Ah, eu tô muito feliz Na verdade Foi um trabalho conjunto aí com o Top Com toda a galera das bandas Já deixar meu agradecimento Pro pessoal das bandas Pro pessoal que trabalha com música Sempre acreditei na cultura Trabalho com isso a minha vida inteira Então é emocionante a gente ver o que aconteceu Ver o que tá acontecendo aqui Eu acho que é meio que histórico já Pra cidade de Santa Cruz do Sul E a gente tem que fazer mais disso A gente vai fazer mais disso Espero contar com vocês E a cultura rock and roll Assim como as outras culturas As diversas culturas Elas tem que ser apoiadas Tem que ser fomentadas Independente de governo Independente de partido A cultura ninguém mexe Dia do rock agora com a banda Toma O Japa O emo, né? A gente tava falando agora As gerações de emo, né? O segundo emo que eu tô entrevistando hoje Um dos clássicos, né? Da cidade Muitos anos 19 anos de banda Sim, semana passada A gente completou 19 anos É uma história bonita, né? Muito firme na cidade pra nós Muito legal ver vocês hoje Depois de 19 anos assim Tocando agora no dia do rock também Como é que tá sendo pra ti? Não, foi legal Porque a gente chegou a dar uma parada De alguns anos ali Porque, tipo, ninguém mais queria E tal Daí a gente começou a ver As bandas que a gente é fã voltando A gente olhou assim Ah, por que não voltar? Que agora a vida deu uma estabilizada e tal Tipo, então Falta uma incomodação Sabe? Vamos se divertir de novo? Vamos A gente voltou pra se divertir É isso É, e eu ia te perguntar Tem alguns planos assim? Estão querendo lançar mais alguma coisa? Porque vocês têm Já sou um de vocês Mas estão querendo lançar coisa nova? Não, não Não tenho ideia Tipo, até o Steph agora Que mora na Alemanha Uma vez ele contatou a gente Pra talvez gravar alguma música Assim, a distância até Mas não é ideia É tocar pra se divertir Encontrar os amigos E tocar nos eventos Agora eu estou com o Alberto Organizador do Old School Day Um dos apoiadores desse evento Estou muito feliz Mais uma vez Entrevistando o Alberto O que isso quer dizer? Então que a gente está tendo Muito evento legal, né? Mais uma vez que eu tenho A oportunidade de te entrevistar Então Acho que está dando certo, né? O nosso objetivo De continuar fazendo evento E fomentando, né? A cultura 100% É o que ela falou A gente está tendo aqui Um evento Que eu tenho certeza Que muitos sonharam Mas quem idealizou E conseguiu chamar E agrupar É esse que está filmando aqui O top O Douglas Martins Esse cara Ano passado Falou Alberto, vamos fazer Dar um apoio Só que foi muito em cima Esse ano Ele veio pra rachar Pediu ajuda aqui Com a Secretaria da Cultura Fomos muito bem recebidos Nos deram um apoio Um palco Estrutura aí Todo mundo viu Lotou Num dia frio Tá? Então assim Eu vou parabenizar O secretário da Cultura E principalmente O top Eu estou só apoiando Mas o top É o cara Que fez isso aqui acontecer É o coração dele A mente dele Que saiu do papel E todo mundo Vem curtir aqui Um dia especial Legal Mas também é muito bom Contar com o apoio De vocês também O pessoal sempre Vem junto Traz seus carros Vem os motogrupos Então acho que é muito legal E eu vejo que é uma galera Que realmente gosta de rock Tá sempre acompanhando O top já tocou em muitos eventos De motogrupo E o pessoal gosta muito É isso aí O Old School Day Que tá apoiando Ele reúne E agrupa A cultura do antigo A cultura do antigo Ela é baseada No rock and roll O rock and roll Ele dita Até as regras Do que nós gostamos O rock and roll É isso aqui Que nós vimos hoje Carro antigo Motos Pessoal trajado Com a roupa da sua banda Com a sua família Todas as gerações Criança Jovem Adulto Idoso Todo mundo tava curtindo O rock and roll Está vivo E tem aí Alguma previsão De novos eventos Alberto Eu sei que tu Tá organizando já O Old School Do ano que vem Mas tem alguma coisa Antes O que tu tá planejando Nós acabamos de conversar Com o secretário da cultura E o secretário da cultura Quer fazer um evento De rock and roll No verão Se no inverno Lotou aqui Imagina no verão Então Verão fica aceso Que nós vamos fazer Um negócio grande E eu vou apoiar Com o top Que é o cabeça do rock Em Santa Cruz Junto com a secretaria da cultura Se Deus quiser Vai dar tudo certo Muito obrigada Alberto Valeu Valeu Seguindo aqui então Com as entrevistas do dia do rock Agora com o Thomas Da Inviolence Inviolence Meu Deus Acho que eu tomei muito chopp já Como é que tá o evento Thomas Tá curtindo? Gente Tô achando ótimo Tá massa pra caramba Aí Tô muito empolgado Valeu Top Já te falei antes Obrigado pelo convite Tômo aqui Vamos detonar Com todas as bandas Tá trimassa Baita evento Sendo super mimado aqui E vamos curtir galera Vamos curtir E eu curti muito Vocês vão ser a última banda Uma banda a mais de peso Pra fechar o evento Acho que a galera Também tá na expectativa Várias pessoas que eu conversei Falaram que estão esperando A banda de vocês também Ah legal Tem pra todos os gostos Acho que montamos Uma coisa bem diversa A gente vai fechar aí Tocar o nosso metal Espero que a gente volte Que vocês gostem Cara E tamo aí E quais são os próximos passos Da banda Tem alguma coisa aí Vocês estão planejando Alguma coisa Sim A gente tá querendo focar Agora em estúdio E quando tem essas oportunidades Tão massa que nem aqui Com vocês A gente quer estar participando Mas a ideia agora É gravar Continuar gravando Novas músicas E expressando as nossas ideias Ou tentando fazer isso Então tá Valeu Continua acompanhando o Treta Aí pra ver o show Da Inviolence também Acompanha aí Acompanha aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.